Salmo 18, versículo 29, diz assim. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Com meu Deus salto muralhas. A última parte ali, deixa ali na tela outra vez, diz assim. Com meu Deus salto muralhas. Bom, vamos dizer todo o versículo, todos juntos. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Com meu Deus salto muralhas. Esse versículo é um versículo que realmente enche nosso coração de fé. O salmista, no meio das angústias, das aflições, ele coloca sua confiança em Deus. Todo crente, todas as pessoas, que até muitos não crentes, gosto de ler salmos. Porque os salmos falam das angústias, falam das aflições, falam das situações adversas, falam das vitórias, falam dos momentos complicados que as pessoas estão enfrentando. Mas também demonstra confiança total no socorro divino e na certeza absoluta que Deus sempre vai ouvir as nossas preces. A palavra de Deus é incrível e ela fala aos nossos corações. E aqui o salmista, ele está expressando e ele está dizendo, com meu Deus salto muralhas. Com meu Deus salto muralhas. Meus queridos, você precisa transpor as barreiras e os obstáculos que querem impedir a tua caminhada cristã. A tua jornada de fé, a tua caminhada, para você chegar aqui a cada quinta-feira, para você vir à igreja. Muitas vezes parece que surge todo impedimento, todo empecilho, todo obstáculo, querendo impedir de você chegar ao templo. Os obstáculos sempre existiram e sempre vão existir e são inerentes à vida do ser humano, desde a criação. Às vezes são problemas, obstáculos de ordem física, como doenças, tristezas, perdas de um ente querido, angústias, aflições e quem sabe até depressão. Quem sabe você está diante de uma muralha que está impedindo a tua caminhada, você começou a caminhar, mas surgiu uma muralha e você não sabe como transpor essa muralha. Muitas vezes são obstáculos de ordem material, um desemprego, perdas materiais, perdas financeiras, as finanças em colapso, negócios que não conseguem deslanchar, outros problemas na área financeira. Também, quem sabe, surgiu alguma muralha, algum obstáculo na ordem emocional ou na ordem sentimental ou na ordem familiar. Quem sabe é um problema no casamento, problema na família, com filhos, com o esposo, com a esposa. Quem sabe os relacionamentos estão ficando fragilizados, estão desmoronando e você não sabe o que faz. É uma muralha que surgiu na tua frente, como também pode ser, quem sabe, uma muralha de ordem espiritual. Você não consegue se firmar na fé. Você não consegue dar passos seguros na igreja. Você vem em uma quinta-feira, vem em um outro culto, mas você ainda não consegue desvenciar-se de coisas que impedem o teu relacionamento com Deus. Quem sabe você ainda está no vício, você está nas drogas, você está ainda nas bebidas que estão te levando a um beco sem saída. E você quer desvenciar-se, mas se tornou uma muralha, uma muralha intransponível. Você não consegue saltar essas muralhas. Quem sabe você está vendo a tua vida espiritual desequilibrada. Você vem aqui até sair, há um refrigério na tua alma. Você sai feliz, mas chega ali fora, chega em casa, você vê os mesmos problemas e você diz, não tem jeito. E parece que você está vivendo como a onda do mar. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo e assim tem sido a sua vida. Mas eu quero dizer nessa noite que você orou para que o Senhor desse fé ao teu coração. E fé é para ser exercida, fé é para ser colocada em prática. E com fé você vai conseguir ultrapassar todas as muralhas que querem surgir ou que têm surgido na tua vida. Nenhuma muralha pode impedir os objetivos de uma pessoa que tem Deus na vida. Nenhuma muralha pode impedir aquilo que Deus quer fazer na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Nenhuma muralha pode impedir a presença de Deus de ser manifesta na tua vida. Deus nos capacita para vencermos desafios diários. Todo dia vai surgir uma muralha, sim. Todo dia tem obstáculos para ser vencido. Mas você vai vencer porque é maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Nada pode impedir de uma pessoa fiel a Deus e que deposita a sua confiança no Senhor de avançar. Sem temer os obstáculos que surgem na caminhada da vida. Meus queridos, não tem como aqui neste mundo você não ter um obstáculo a ser vencido. Todo dia surge obstáculo diante das muralhas, diante dos obstáculos que surgem na caminhada cristã. Você não pode ficar apenas olhando, ficando vendo e achando que é impossível. Não vou conseguir vencer. É claro, irmãos, que humanamente não tem como você ultrapassar as muralhas. Porque tem muralhas muito altas, humanamente se torna impossível você transpor-se para o outro lado daquele problema, daquele obstáculo, daquela situação que quer impedir a tua caminhada e estão tirando a tua paz interior. São muitas as muralhas que encontramos no dia a dia, tentando nos desanimar, destruir, desfazer os projetos e sonhos da tua vida. E são muitas as muralhas que estão diante de você. E você tinha sonhos, você tinha projetos, mas uma muralha foi crescendo. E você olha, não tenho força para transpor, não tenho força. Meus queridos, isso aconteceu com os espilhas de Israel. Moisés mandou espilhas para espiar a terra prometida. Deus havia prometido que daria as cidades para Israel. Agora foram dez espilhas, doze espilhas foram espiar a terra. E os doze espilhas, dez voltaram desanimados. Dez voltaram dizendo é impossível. Porque quando eles olharam as muralhas, as muralhas eram intransponíveis. Não tinha. Eles mesmo falam, as muralhas parecem que iam até o céu. E eles voltaram desanimados, dez voltaram desanimados, dizendo nós não vamos conseguir, é impossível. As muralhas são muito fortificadas, as muralhas são muito altas, as muralhas é impossível. Nós chegarmos para o outro lado. Mas dois deles voltaram dizendo, realmente as muralhas são altas. Realmente não tem como nós ultrapassar. Mas calma. Deus disse, não é a nossa força. Deus disse que colocaria nós do outro lado. Deus disse que nos daria força para ultrapassar. Em nome de Jesus. Você olha para os problemas que têm surgido na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. E quem sabe você diz, é impossível. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus. Em Deus, Ele vai dar força para você ultrapassar todos os obstáculos. Meus queridos, muitas vezes, quantas muralhas surgiram na tua vida e você dizia agora, o que eu vou fazer, como? Mas você clamou ao Senhor e Ele te toma pela tua mão direita e pega você e coloca do outro lado. Se não tem como a muralha sair, Ele vai te colocar do outro lado e você vai ser vencedor com Deus no controle de sua vida. Você vai superar quaisquer barreiras, sejam elas de forma de natureza material, física, espiritual. Sejam elas, quem sabe, medos, sejam injustiças, difamações que você está passando. Sejam muralhas de qualquer tipo de ordem que estão impedindo a tua caminhada, entristecendo o teu coração. Mas em nome de Jesus, eu quero lhe dizer e eu quero declarar. Você vai ultrapassar essas barreiras, porque Deus é maior e Deus está contigo. Para atacar seus inimigos, você tem que transpor essas barreiras. Você não pode ficar choromingando, igual aqueles dez homens ficaram choromingando, dizendo nós não vamos conseguir, é impossível. Vamos ser derrotados, vamos ser, estamos, Israel vai ser destruído, eliminado. Mais dois falaram, Deus prometeu, Deus está do nosso lado, eu quero dizer Deus está do teu lado. Se você está firme na palavra, se você entregou sua vida ao Senhor, somente com fé em Deus, é que você vai vencer todas as muralhas. Por isso, Davi confessa nesse salmo, que em Deus, ele ultrapassaria as muralhas, ele iria transpor todas as barreiras. Embora as muralhas possam querer impedir a tua bênção, a tua vitória, quer impedir a tua confiança e fé em Deus. A tua dependência em Deus, é que vai declarar a tua vitória, dependa de Deus e Deus vai te colocar do outro lado. Porque pelas tuas forças, você realmente não vai conseguir vencer essas muralhas que surgem no dia a dia. E algumas muralhas são altas, são difíceis, não tem como. Através da tua inteligência, estratégia, não vai dar certo. Você precisa confiar nele, ou colocar a tua confiança nele. Na nossa caminhada com Jesus, em nome de Jesus, nós temos que ultrapassar as muralhas todo o tempo. Foi Jesus que disse, cada um deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a ele. Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflição, mas eu quero dizer, você poderá ter aflição. Mas a paz que vem dele, Cristo, a força que vem dele, de Cristo, vai te levar para o outro lado. E você vai ser vitorioso, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai glorificar ao Senhor. Porque é maior aquele que está contigo. Não há como ultrapassar muitas vezes, diversos tipos de muralhas. Quem sabe, você está enfrentando as muralhas na tua mente. São pensamentos ruins, são pensamentos que entram na tua mente, e você está experimentando quase que uma opressão maligna na tua mente. E pensamentos negativos, pensamentos até de morte, pensamentos de derrota, de negativismo, de inferioridade. Mas em nome de Jesus, ultrapasse essas barreiras, porque Jesus está segurando a tua mão, e Ele quer levar você para o outro lado. E o outro lado é o lado da vitória, é o lado da bênção, é o lado da grande conquista que o Senhor tem para a sua vida. Meus queridos, em nome de Jesus, foi o que o solmista disse, com Deus, eu ultrapasso as muralhas. Sozinho você não vai ultrapassar essas muralhas. Não tem como você ultrapassar essas muralhas. Você já tentou quantas vezes? E voltou desanimado, derrotado. E voltou quase que envergonhado. E dizendo, eu não vou conseguir, não tem jeito. Mas em nome de Jesus, com Deus você vai vencer esses complexos de inferioridade. Esses complexos do medo. Esses complexos apequenados que o inimigo quer colocar na tua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você, que não vai dar certo, que o teu casamento vai ser dado ao fracasso, que realmente você veio a esse mundo para sofrer, e você já está até aceitando essas palavras do inimigo. Não, meu querido, embora temos luta nesse mundo, mas a vitória de Deus é grande sobre sua vida. confide no Senhor, aleluia. E Ele vai te abençoar. Ele vai dar vitória. Nós vemos um homem na Bíblia, que quando o anjo apareceu para ele, ele dizia, não tem jeito. Eu sou o menor. A minha família é a menor. Eu sou o menor da casa de meu pai. Não tem como nós guerrear. É impossível. O anjo disse, não temas. Eu sou contigo. E Gideão ouviu aquela palavra, e ele estava ali dizendo, eu não vou conseguir. Eu sou pequeno. A minha família é a menor. Não tem jeito. Mas o anjo disse, tem jeito. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, tem jeito para a sua casa. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para o seu casamento. Tem jeito para os teus negócios. É necessário você confiar no Senhor. Buscar a verdade em Cristo Senhor. Coloque-se em pé nesse momento. Ah, meu querido. Quantas muralhas têm surgido na sua vida? Quantas muralhas estão sendo um obstáculo para você ver o sobrenatural de Deus? Você quer ser vitorioso, mas você se esbarrou. Estava andando muito bem. Estava andando animado. Agora eu vou. Agora eu vou ser um crente. Agora eu vou em cada noite da esperança. Ninguém vai impedir. De repente, o que aconteceu? Que não veio mais aquela pessoa na igreja. O que aconteceu? Uma barreira. Uma muralha surgiu. E ele ficou olhando para as muralhas. Sabe qual a diferença? Dos dez homens para os dois, foram doze. Mas dez olhavam para as muralhas. Levantavam assim as muralhas altas e olhavam para eles. É, não tem como. Os outros dois olhavam para as muralhas. Mas quando eles iam para as muralhas, eles continuavam olhando, 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 olhando. Ele dizia, o nosso Deus é maior do que essas muralhas. Se você ficar olhando só para o problema, para essa muralha, essas muralhas vão ser intransponíveis. E você será derrotado sempre. E você não vai ter vitória. E esse ano será um ano igual o outro, ou até pior. Mas em nome de Jesus, eu não estou dizendo que não tem problema. Tem problema e tem situação difícil que você está passando e que estão aí na sua frente, cercando você. As muralhas estão aí. E agora? O que vai fazer? Vai olhar para as muralhas e vai olhar para você. E aí você vai ficar choramingando. Vai sendo vitimizado, vai ficando como vítima. Vai sendo cada dia a vítima. Ninguém gosta de mim. Não tem jeito de eu vencer. Tudo parece que o mundo desaba contra mim. E você vai ficar lamentando, lamureando, chorando. Não, não, não. Em nome de Jesus. Estão as muralhas aí. As muralhas estão impedindo. Não tem como eu passar. Mas eu vou olhar para quem vai me dar força para vencer. O Senhor que criou os céus e a terra. Ele vai pegar na tua mão e vai colocar do outro lado. Do outro lado. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Primeiro eu quero orar para você que veio nessa noite visitar a igreja. Você ainda não teve a experiência com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E Jesus está dizendo para você. Deus está dizendo. Filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração tem que ser de Jesus. Se o teu coração for de Jesus, vai ser de quem? Dê o teu coração para Jesus. Eu te convido para ser um crente em Jesus. Para colocar a tua confiança, a tua fé em Jesus. e vai descortinar um mundo de vitória, de bênçãos, de alegria. E a salvação da sua alma será algo que vai trazer regozijo à tua vida. onde tem alguém para Jesus nessa noite. Você que ainda não decidiu. Mas nessa noite, você está dizendo. Eu quero decidir. Eu quero experimentar isso. Eu quero Jesus na minha vida. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Jesus está dizendo para você. Filho meu, dá-me o teu coração. Em nome de Jesus. Lá na galeria. Lá atrás. Aqui na frente. Não dê nenhum passo sem Jesus na tua vida. E Jesus está dizendo. Dá-me o teu coração. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Onde tem uma pessoa para Jesus? Onde tem uma pessoa para Jesus? É nesse momento que Jesus está te convidando. Não feche teu coração. Você quer vitória? Você quer ultrapassar as barreiras? Vem aqui à frente. Todos já são crentes? Todos já deram seu coração para Jesus? Todos estão servindo ao Senhor? Oh, hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia de salvação. Jesus está te chamando. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Aleluia. Vem aqui à frente. Onde está a primeira? Onde está a segunda? Onde está a terceira? Vem aqui à frente. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Oh, aleluia. Vem a Jesus. Vem a Jesus. Oh, aleluia. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Onde tem mais pessoas para Jesus. Oh, dê uma salva de palmas aí, meus irmãos. aleluia. Aleluia. Aqui, pelo menos, o que eu estou vendo tem sete pessoas. todas. Não sei se todas estão declarando isso. Onde está a oitava pessoa para Jesus. A oitava pessoa para Jesus. Você precisa. Você não pode sair daqui. Ah, pastor, tem uma muralha aqui, eu não consigo. Realmente, tem uma muralha impedindo você de chegar aqui à frente. Em nome de Jesus. Tem uma muralha impedindo você de chegar aqui à frente. Venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Deu mais uma salva de palmas aqui. Oh, oh, oh. Aleluia. Aleluia. Venha aqui à frente. Tem uma muralha querendo impedir você. Ali está vindo mais um casal. Deve ser isso. Aleluia. Venha. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Que muralha, né? Há uma muralha. Pessoas sabem que precisam de Jesus. Venha. Essa muralha vai cair. Vai cair. Venha. Venha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Casal ou filho, sei lá o que que é ali. Perdão. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu quero orar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mas você não é só você que não teve experiência com a salvação. Você parou. Você se desviou. Você deixou de vir à igreja. Você se esfriou na tua fé. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui. Aqui na frente. Que você vai saltar muralhas. Oh, venha. Venha. Oh, os céus estão em festa. Os céus estão em festa. Bate palma aí, meus irmãos. Aleluia. As minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Ah, na galeria. Desça aqui. Eu espero você. Não tem problema. Eu espero você. Eu espero você. Oh, Jesus falou o teu coração. Jesus falou o teu coração. Olha o que a palavra de Deus diz. Se hoje ouvir-lhes a voz do Espírito Santo, não, não endureças o teu coração. Para que endurecer o teu coração? Ah, pastor, eu quero ir, mas isso eu não consigo. Eu tenho uma muralha aqui. Muralha cai por terra em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir que nós vamos orar por você. Você precisa sair daqui com Jesus na tua vida. Tem mais alguém? Eu vou orar. Eu vou orar. Mas eu estou sentindo que tem mais alguém. assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Ah, que muralha. Você está aí. Vou ou não vou, pastor? Eu quero ir, mas... Decida por Jesus. Jesus vai te colocar do outro lado. As vitórias vão vir sobre tua vida. Aceite Jesus. Receba Jesus. Ame a Jesus. Viva para Jesus. Fale com Jesus. Podemos orar? Oh, nós vamos orar. Aleluia. Que bênção. Que bom que você veio aqui à frente. A igreja está contente, igreja? Amém? Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que você veio, querido. Que bom que você veio. Vamos orar para essas pessoas. Pai querido. Aqui estão essas pessoas. Que estão te aceitando. Oh, Jesus. Cuida dessas pessoas. Deus, são doze pessoas que aqui estão à frente, te aceitando. Espírito Santo, faz morada nesses corações. Perdoa seus pecados. Escreva seu nome no livro da vida. Dê paz ao coração. Dê paz ao coração. Cuida dessas pessoas, Pai. Cuida dessas pessoas. Oh, Espírito Santo. Conduz essas pessoas pelo caminho da vitória, pelo caminho da fé, pelo caminho da tua bênção, dos teus cuidados. Nós abençoamos essas pessoas. Em nome de Jesus. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri